Eu fui pegada pela Rita do canal do Bookmark para responder a esta tag. Eu já não fazia tags há muito tempo, aliás tenho algumas atrasadas, que espero tratar delas brevemente. Então vamos à primeira pergunta. Montar a tenda, um livro que tiveste de ler até ao fim e acabou por ser uma seca. Eu vou, aliás, vou partilhar dois livros. Mas, na verdade, na verdade, eu não fui obrigada a lê-los. Eu é que quis lê-los até ao final. Portanto, vou começar por aquele que lê-lo primeiro. E qualquer um deles, a culpa dos ter lido foram filmes, que são considerados até alguns filmes de culto, pelo menos um deles mais do que o outro. E eu senti a necessidade de saber o que é que era a história. As Virgens Suicidas, do Geoffrey Eugenite. Eu li até ao fim porque queria mesmo saber o que é que era a história, mas, sinceramente, não me impressionou nada a história. No entanto, talvez uma segunda leitura possa gostar mais da coisa, mas tenho as minhas sérias dúvidas. E o outro é aqui o The Witches of Eastwick, do John Updike. Por acaso, até foi este ano que eu li. Qualquer um deles foram livros durante aqui um período no YouTube ou no BookTube. Ambos foram comprados em segunda mão. Não é que isso tenha nada a ver com o resto da experiência, mas foram mesmo comprados porque eu tinha aquela curiosidade muito grande de Ok, se os filmes são assim, será que os livros também são bons? Este, das Bruxas de Eastwick, eu já vi o filme, ou pelo menos partes do filme. As Virgens Suicidas, fiquei com tanto pó ao livro e ao autor, que ainda tenho um livro do autor por ler na estante e ainda não fui ver o filme. E, no entanto, é um dos filmes favoritos de uma pessoa que eu conheço e é super bem recomendado. Mas, enfim, ainda não é possível lê-lo. Vê-lo, aliás. 2. Faz uma fogueira. Um livro que tiveste orgulho em terminar. Vou falar também de dois livros. O primeiro, um que eu não tenho em formato físico, que é uma pd do Alan Moore. E, shame on me por não ter escrito o nome da pessoa que a ilustrou, que se chama Providence. E é uma pd de 500 e tal páginas, com imensas referências a Lovecraft, vida, obra, tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. Algumas que eu percebi e outras que me passaram completamente ao lado. Mas o problema e o orgulho de eu ter terminado este livro foi porque cada volume desta pd tinha, na parte mais final, tinha partes que eram manuscritas. Ou que tinham uma letra que parecia manuscrita. Serrada, às vezes, não era a coisa mais legível. E, portanto, eu tenho orgulho em ter terminado e até ter gostado do livro. Portanto, essa parte também é extremamente importante. E até ter percebido uma parte das coisas que eu achava que não ia perceber. O outro livro foi um livro que eu li o ano passado. É esta bestinha de livro de 2.000 páginas. Que é The History of Middle Earth, volume 2. Que tem o volume 6. Que tem o volume 6, o Regresso da Sombra, ou Return of the Shadow. Eu não sei porque é que eu tenho mania de traduzir isto, porque isto não está traduzido, infelizmente. 7, The Treason of Isengard. 8, A Guerra do Anel. Estás a ver? Fiz outra vez a mesma coisa. The War of the Ring. E 9, Sauron Defeated. E, basicamente, o que são estes 4 volumes é a história do Senhor dos Anéis. Literalmente, a história do Senhor dos Anéis. E como o Senhor dos Anéis foi escrito. Para quem é muito, 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 mas mesmo muito fã do Senhor dos Anéis, recomendo. Mas vocês têm que estar preparados para uma leitura que não é propriamente a coisa mais... Não é a mesma coisa que o Senhor dos Anéis, pronto. E isso já é uma leitura que não é assim tão fácil quanto isso. 3, Marshmallow, um livro delicioso que acabaste por devorar. E, basicamente, aqui eu vou falar de todos os livros de uma autora, que eu já li, que é os livros de Juliette Morelli. Mas eu vou falar de um que eu já devorei várias vezes, e que um dia destes vou ter que reler. Que é os livros da série das Crónicas de Bridei. Em particular, o terceiro volume que é o meu favorito, que é o Poço das Sombras. E que eu também tenho em formato de bolso, que não faz nada pandan com o resto da série. São só três livros, mas chama-se série. 4, Ir à Pesca, um livro que te deixou agarrada ao anzol desde o primeiro capítulo. Eu comecei a ler o livro em questão em formato digital no meu telemóvel, porque eu não estava em casa quando comecei a ler este livro. E, rapidamente, decidi que eu quero ter este livro em formato físico. Porque, ou quero terminar de o ler em formato físico, ou, eventualmente, vou querer reler este livro. Não o reli todo, mas já reli algumas partes. E o livro é uma biografia. É o Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, de Ruth Franklin. Que é uma biografia sobre a autora Shirley Jackson. Que é uma autora que eu gosto bastante. Mas que a obra dela ganha uma outra dimensão. Quando nós conhecemos mais, não só sobre a vida dela, a relação que ela tinha com as pessoas à sua volta, como também, se soubermos qual o estado de espírito em que a autora estava quando escreveu-se alguns dos livros. Porque influenciaram muito a sua escrita. E, por isso mesmo, foi. E foi uma leitura que eu comecei a ler e fiquei logo fascinada. Porque eu já estava fascinada anteriormente pela autora e pelo pouco que sabia da vida dela. Mas este, eu achei que esta biografia estava muito, muito bem escrita. E isto não é nada... Como é que eu ia dizer? Biografias, este tipo de literatura, não é propriamente a minha praia. Apesar de eu, entretanto, agora já ter acrescentado mais alguns livros de biografias aqui às estantes. Por norma, não é algo que eu esteja muito interessada. Mas este foi uma exceção. 5. Pedrinhas no chara com um livro ou uma série que tu desististe. E eu esta não tenho nada para vos mostrar fisicamente. Porque eu li, ou melhor, li grande parte desta série em formato e-book. A série é a série Suki Stackhouse da Charlene Harris. E eu li 10... Porquê comecei a ler esta série? Por causa da... Porquê comecei a ler esta série de livros? Porquê comecei a ler esta série de televisão. O que é que eu gostei mais? Gostei mais dos livros. Gostei muito mais dos livros. Apesar do tom ser ligeiramente diferente. Pois, logo no segundo e no terceiro livro. Gostei muito, muito mesmo, muito mais dos livros. Mas, chegou-me a altura. Quando eu li o décimo livro, sou-me que trouxe livros. Entretanto, eu parei porque eu nunca li estes livros muito de seguida. Exceto, ali numa fase em que eu parecia que não fazia mais nada. E quando saiu o último livro, eu descobri sobre como é que terminava a história. E fiquei chateada. Porque não gostei de... O que acontecia lá a algumas personagens. E a partir daí, nunca mais li nem nada de Sherlyn Harris, nem nada de Sookie Stackhouse. E eu gostava bastante da série. Ainda tenho alguma curiosidade, se calhar, em efetivamente ler os últimos três livros. Mas também é daquelas coisas. Eu já não leio nada há tanto tempo que... Ou começava do início. São três livros. Que se lê muito bem, mas são três livros. Portanto, não sei. Em princípio, desisti e fiquei por aqui. Seis canções à fogueira. Um livro tão bom que não te canses de apregoar. Um livro que vai sair este ano em português. Aleluia. Já não era... Já devia estar traduzida há mais tempo. Também é um livro que eu sei que, provavelmente, muita gente não vai gostar. Mas, pelo menos, o conto principal do livro, vocês têm que... Algum ponto da vossa vida, vocês têm que ler. The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson. Pronto. Eu gosto imenso desta autora. Para alguma razão, li uma biografia sobre ela. Mas o The Lottery é o tipo de conto que vocês têm que ler. Mas eu gosto imenso de vários contos deste livro. E também é um livro que, entretanto, devia reler. Mas como eu... De Shirley Jackson. Tenho ali... Olha, aqueles livros brancos que estão aqui. Estátua de Shirley Jackson. E eu só li três livros. Portanto, se calhar devia ler outros em vez de reler este. Sete. Céu Estrelado. Um livro que te fez pensar muito sobre um assunto mundial. Não sei se o senhor se pode considerar um assunto mundial ou não, mas vamos a isto. O primeiro livro que eu vou falar é o Shaking Hands With Death, do Terry Pratchett. Que eu ouvi em audiobook, mas vou deixar a capa do livro aqui. Eu ainda não tenho nas minhas estantes uma versão deste livro, mas espero ter um dia destes. Este Shaking Hands With Death é algo bastante pessoal. Porque não tem a ver com a obra... De alguma maneira também tem a ver com a obra que o autor escreveu, mas não necessariamente. Tem a ver com a doença que o Terry Pratchett tinha. Ele tinha... Vou dar um nome para que doença que era, mas era uma doença degenerativa. Ou seja, numa fase de... Uma terdia da vida de ele, que não foi assim tão terdia quanto isso, ele deixou de conseguir ter controle sobre os seus movimentos, o que fazia com que ele já não pudesse escrever. Ele tinha que alguém escrever por ele, portanto ele editava... Os últimos livros que ele escreveu eram editados a alguém que o escrevia, porque ele já não tinha controle sobre partes do seu corpo. E é um... Este... Este... Isto que eu vou por ser quase... Não é bem um ensaio, porque foi uma coisa que ele falou... Foi algo... Foi um discurso que ele fez. E é um discurso que também é muito a favor da... Da eutanásia. Porque ele queria ter a escolha de quando chegasse a altura em que ele já não se pudesse mexer, mas que estava lúcido, porque a doença era degenerativa, mas apenas no corpo, não era degenerativa da mente. Ele queria ter essa hipótese de poder escolher a partir. E, portanto, é... É muito interessante. E eu gostei de ler e fez-me pensar. O outro que eu vou mostrar é uma obra de ficção, que é o The Long Walk, do Richard Buckman, Stephen King. O The Long Walk é sobre um concurso para jovens, adolescentes, rapazes, em que o último... Portanto, a ideia é eles andarem, andarem, andarem durante dias, até apenas ficarem um. A maneira mais fácil de explicar seria... Hunger Games... Eles são alimentados, mas... É uma coisa parecida com o Hunger Games, e que foi escrito antes do Hunger Games também. O que é que é que isto me fez pensar? Fez-me pensar na obsessão que nós temos em... Nós, humanos, pessoas... Em... Programas de televisão parvos, por exemplo, porque isto havia toda uma... As pessoas ficavam doidas quando eles passavam nas cidades e... Era mesmo... A loucura. Da mesma maneira como... Nos deixamos levar, às vezes, por coisas muito, muito parvas... Sei, sabemos as consequências. Portanto, basicamente foi uma história que me fez pensar e que... Nunca é dizer que recomendo. Eu gostei da leitura, mas também acho que não seja uma leitura para todas as pessoas. Depois, oito. Desmontar um acampamento... Já estou a mostrar os livros. Desmontar o acampamento. Um livro cujo final se tornou agridoce. Eu vou... Eu vou mostrar este livro apenas porque foi um dos mais recentes que eu me lembro que não tenha particularmente gostado do final, apesar de eu ter gostado do livro. E da premissa do livro. Porque não me estou a lembrar demais de um livro que o final se tenha tornado agridoce. Porque normalmente eu aceito muito bem aquilo que os autores decidem fazer. E, até não me importo, com finais abertos, dependendo da história. Por exemplo, do Terra à Nu, fiquei na altura um bocadinho... Não, não fiquei chateada. Fiquei... Mas eu criei mais coisas sobre a Terra à Nu. Spoiler. Mas sei que existem mais dois livros que eu devo estar, entretanto, a ler quando este vídeo for publicado. Ou, se não estiver a ler, irei ler. Portanto, esse... Tenho mais coisas para ler. Enquanto que este... Não é que o final me tenha deixado completamente... Aliás, posso... Tanto este como o The Stand, do Stephen King, foram dois livros que eu terminei de ler recentemente. E que o final... Não era bem aquilo que eu queria. Não quer dizer que seja mau. Não era bem aquilo que eu queria do livro. E por isso mesmo foi aquilo que ficou mais parecido com o final agredoso. Eu não vou tagar ninguém porque eu acho que se toda a gente... Se ainda... Ai... Eu não vou tagar ninguém porque acho que toda a gente já fez esta tag. E se não fizeram, considerem-se tagados. Até a máquina ficou baralhada com aquilo que eu queria dizer. Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.